Autoridades goianas estão preocupadas com a baixa vazão do rio Meia Ponte agora no período de chiagem. O assunto foi discutido na cidade de Inhumas com o governador, produtores rurais e prefeitos de municípios da Microbacia. A intenção é abastecer Goiânia e região metropolitana e evitar o racionamento. A falta de chuva em Goiás continua preocupando o governo do estado. Isso porque a vazão do rio Meia Ponte não está atingindo a média ideal. Na manhã desta sexta-feira, a vazão pontual registrada foi de 1.762 litros por segundo. O limite estabelecido pelo governo para evitar racionamento de água na região metropolitana é de 1.500 litros por segundo. A situação é preocupante porque há mais de 110 dias não chove na região metropolitana. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar dispararam o consumo de água, principalmente em Goiânia e Aparecida. Como medidas, o governo do estado já determinou a abertura de comportas de represas particulares e também estabeleceu novos horários para irrigação em propriedades da bacia hidrográfica do alto do Meia Ponte. A gente espera que, se a vazão durante o dia não havendo nenhum tipo de uso, os usos estando controlados, a gente consegue manter como conseguimos manter hoje a vazão média de 2.300, de modo que a irrigação ainda pode se dar por 8 horas e garantir a produção por mais desses 15, 20 dias até a chuva chegar. Em Umas, o governador participou de uma reunião com prefeitos e produtores rurais. Ele pediu o apoio e compreensão do setor e destacou que a intenção do estado é ouvir e conversar com todos para que ninguém seja prejudicado neste período de seca. Nesse momento é importante todos nós entendermos a situação. Não é só o produtor rural, a indústria, mas é a dona de casa, é todos os consumidores de nós entendermos essa crise hídrica que nós estamos vivendo. Porque senão podemos chegar num ponto crítico de realmente ter que fazer rodízio ou até um possível racionamento, o que não é desejável para ninguém. O que nós estamos lutando é para atravessarmos esse período todo e chegando à chuva e não ter que abolir a irrigação e nem ter que fazer o rodízio. Acharmos o meio termo e o ponto de equilíbrio, é isso que nós estamos trabalhando. Dessa maneira é que nós vamos dando conta de sobreviver e vamos salvar tanto aqueles produtores que plantaram, que investiram e que precisam ser respeitados também e o setor urbano que ao mesmo tempo está nos auxiliando agora, diminuindo também o consumo da água. Então eu acho que nós não podemos entrar nessa área de punição. É de alerta, é de pedir, é de fiscalizar, mas eu tenho certeza que todo mundo vai nos ajudar.